Dicas do Procon para você que vai alugar um imóvel agora para a temporada. Tente sempre fazer uma vistoria nesse local junto com o proprietário, se possível, ou então com o representante. Faça uma lista relacionando por escrito tudo o que há no local, para que você não tenha que pagar danos que não sejam seus. E também, se possível, pegue informações com amigos ou parentes conhecidos que já tenham ido ao local. Não confie só em fotos ou panfletos.